E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu quero ensinar vocês como ficar offline, tanto no Facebook quanto no Messenger. Então pessoal, já deixa aquele joinha para incentivar o canal, se inscreva aqui, compartilhe esse vídeo, dá uma força aí para o canal, tá? Então vamos começar o vídeo, sem enrolação. Bom, a primeira coisa, eu vou estar entrando no Face e o que vocês vão fazer? Está vendo esses três pauzinhos aqui em cima? Se você não estiver conseguindo ver, abre a sua tela por inteiro, pois eu capturei a tela inteira, tá? Para que vocês não perda nada, para não ficar aquela bordo. Vocês podem olhar com o celular em pé que vocês vão ver certinho aí. Então lá, está os três pauzinhos lá em cima, eu vou estar clicando nele, aí vocês vêm aqui embaixo aqui, e vai vir aqui, na última opção aqui, configuração e privacidade, aí vocês vêm aqui, entra nessa aba aqui, configuração, aí aqui pessoal, vocês vão abaixar aqui embaixo, vai descer, vai descer, aí está aqui, o status online, está vendo? Essa opção aqui, vocês vão desabilitar ela, desativar, no Facebook você já não aparece mais online, tá? Fechou? Agora vamos para o message. No message, pessoal, eu vou fazer da seguinte maneira, eu vou entrar pelo próprio aplicativo, aí eu vou clicar na minha foto ali, lembrando que isso aqui é para 2020, tá? É 2020, é a última atualização que saiu agora, nesse exato momento. Aí eu entro aqui na minha fotinha, e está aqui, é status online, eu vou desativar, quando eu desativar essa função, ninguém mais sabe que eu estou online, ok? E uma outra dica aqui, que caso vocês queiram, eu gosto, particularmente eu gosto, é o modo escuro, porque assim, às vezes você fica muito tempo olhando aí e tal, e esse claridão aqui na cara, com luz apagada, não é legal. Eu desativo, caso você quiser, tá? Clica aí no botão. Bom pessoal, era isso aí que eu queria deixar. Gostaria muito que vocês deixassem o comentário de vocês aqui embaixo, o que vocês gostariam de ver no canal. Quando eu faço vídeo capturando a tela assim, eu não consigo deixar muita coisa no final aí, eu só vou conseguir deixar só o título do meu canal e um vídeo, mas eu gostaria que vocês dessem aquela força, deixe o like, compartilhe esse vídeo, tá? E se inscreva aqui no nosso canal, seja todos bem-vindos. Obrigado por ter assistido até aqui, fique com Deus, valeu, até mais e tchau!